Olá, bem-vindas ao canal Love Your Lifestyle, para as meninas que estão chegando, o meu nome é Fátima, bem-vindas e para as que estão aqui, um beijinho para todos e espero que estejam todos bem. Eu hoje vou fazer costura e eu pensei porque não mostrar o meu cantinho da costura aqui a vocês, tivemos que um cantinho da costura que também é escritório, é aqui o meu cantinho da costura e vou mostrar-vos uns tecidos e um, eu não sei o nome em português, eu sei que em inglês é o Rick Rack, Zig Zag Trim, que é aqueles, eu já vou mostrar, vocês vão ver, e eu vou mostrar-vos como é que fica o meu cantinho da costura. Aqui é o cantinho da costura e o meu escritório, ali é onde eu guardo os nossos papéis, as faturas, tudo e tem tudo marcado. Cada membro aqui da família tem sua ficha com o seu nome, tem tudo ali, tem ali o print, aqui é sense-me quando é do computador. Quando eu estou fazendo costura, eu retiro com o laptop e eu ponho esta mesinha. Eu ponho, portanto, eu vou deixar, se calhar eu vou puxar mais para baixo para ver. Portanto, esse móvel, o meu filho fez quando ele fez no lockdown, ele é muito cheio de uso de manchas, ele faz tudo e ele estava muito a proceder e perguntou-me se necessitava de alguma coisa para ele fazer. Bem, então, aqui essas partilheiras, eu tinha que criar um móvel que está ali, mas então o meu marido e o meu filho fizeram essas partilheiras e eu, então o meu filho fez-me essa mesa. Eu vou puxar mais para baixo ainda. Gente, eu tenho aqui essa mesa abre e fica comprida. Aqui eu tenho a minha lata de costura do dia a dia. Ali embaixo eu mantenho um sistema com uma extensão, a capa da máquina. Se eu, por acaso, fizer costura hoje e amanhã, eu não necessito, é necessidade de fazer, eu só cujo com isto. Os papéis, eu tenho encomendas das toalhas para enrolar. Aqui, aqui desse lado, eu tenho um meio ferro, eu tenho um meio amé de cortar, as tirinhas de cortar e eu vou mostrar-vos o que é que eu tenho aqui. Então, peça. E sabe? Portanto, eu fico com bastante espaço para cortar e antes também usava a máquina aqui, mas ela mexe um pouco e então eu passei a usar a máquina ali de onde está o computador. Isso é um saco que eu comprei no Amazon, de onde eu tenho a minha máquina, aqui. Tem as tesouras, aqui. Essa coisa tem muitas divisões. Aqui nesse bolso, eu tenho algumas linhas, alguns produtos. Era isso que eu estava a falar, era do zig-zag. Se alguém puder-me dizer como é que se chama isso em português, porque eu já perguntei à minha mãe e ela diz que é zig-zag, não? Mas isso deve ter o seu nome. Aqui, tem o cortador de tecidos, as duas tesourinhas, onde eu guardo o chão e-mail, quando eu estou na máquina, que apanha os alfinetes. Aqui desse lado, eu tenho a caixinha com as bobinas da máquina, mais alfinetes. Eu, quando estou na máquina, eu retiro tudo e ponho ali ao pé de mim. Mas quando eu não estou fazendo costura, eu não tiro. E aqui tem o suporte, o pé da máquina. Aqui também tem o alfinete. Retiro tudo, puxo a mesa para ali. E a máquina punho ali e a mesa serve-me para cortar e usar também o ferro. Eu não sei se as pernas não aguentam. E quando eu costurava, elas mexiam muito. Por isso, optei por fazer a costura ali. Depois, eu acabei, guardo tudo, ponho e tenho ali um cantinho atrás do sofá. Fica mesmo ali, que nem se nota o que é. Portanto, eu fiquei muito contente mesmo quando o meu filho fazia isso. Era isso mesmo que eu queria. Porque as mesas depois das máquinas de costura é um absurdo. E eles, então, compraram ele e o meu marido. Então, fizeram isso. Mais o meu filho. O meu marido ajudou, mas o meu filho praticamente é o que fez. Agora, eu vou fechar a mesa e vou-lhes mostrar o resto dos tecidos que eu tenho aqui em baixo. Eu tenho esse. Em cima, eu guardo as minhas linhas de crochê, os crochês que eu estou a fazer. Aqui em baixo, eu guardo as coisas do zinho de saco. Isso é bem. São as coisas que eu recebi e eu vou mostrar-vos. E aqui foram os tecidos todos que eu recebi. Aqui é ver os traves. Aqui nessa cómoda. E aqui em cima, eu tenho as minhas fazendas. Eu tento coordenar tudo pelas curtes. E eu tenho que arranjar outro lugar para pôr aquelas que eu comprei. E eu sou assim, eu corto para as toalhas e para os panos de louça. Eu tiro um dia, eu corto tudo. Se tem encomendas, eu corto tudo e depois eu volto a pôr. Porque eu gosto de ver. Eu gosto de chegar aqui e saber os curtes e é só pegar. Então, eu tenho aqui um preto, um cinzento, um vermelho. Aqui tem das mais de cozinha, os amareis. Gosto de manter assim. Tem pena de não ter mais espaço. Agora, aqui. Vou mostrar a vez que eu recebi. Assim, da carta deixada. Portanto, eu recebi essa. Porque aqui no Canadá, pelo menos nas lojas de onde eu vou, eu tenho um problema para encontrar curtes diferentes. Muitas encontram-se, mas é muito fininha. Não encontram essa medida. E tem muitos curtes aqui que eu não encontro. Então, eu encomendei. Vem da China. Era para chegar em março. E cheguei no fim de janeiro. Eu fiquei surpreendida. Queria muito o cinzento. Portanto, eu recebi esses. Recebi em verde, azeitona. Recebi nessas curtes. São curtes diferentes. Eu sou sincera. Eu nunca vi essas curtes por aqui. Eu já vi essa. Eu tenho essa. Que é a cor rosa forte. Nunca vi essa. Esse amarelo também, por acaso, eu tenho. Mas é a comprei. E também um saquinho com várias curtes. Assim, depois eu posso ter ideia de alguma coisa que eu queira. E depois escolho a cura e mando para cá. Baratíssimo. Vale a pena à espera. Mesmo que tivesse que esperar para março, vale a pena à espera. É aqui dessa. Só que eles... É barato. Mas são... Alguns são pedacinhos pequeninos. Mas dá para fazer as toalhinhas que eu quero. Vê essa. Com essa. Eu também já tinha essa. Vê essa com os moranguinhos e as cerejas. Vê essa para fazer com... Eu gosto muito dessa. Do café. Para fazer um pano de cozinha. Essa é mentira. Recebi. Ok. Essas... Eu vou dizer que essas aqui não foram da China. Essas eu recebi. Essas é aqui do Canadá. Saskatchewan. Deu-te a província. Mandei para chegar. Portanto, vê essa. Assim. E vê essas três cores. Portanto, essas foram do Saskatchewan. Olha, essa também vê. Essa também comprei. Essa vê mais um bocadinho. Aqui nessas vê. Esses cedras de azul. As peras em azul. Essa é igual ao rosa. Essa é igual ao rosa. Que eu tinha mandado buscar. Também veias. Verde. Veias. Verde. Vê. Esses tronches. De verde. Essas é comprei. Aqui no Fabric Land. Que é a loja que temos de fazendas. Comprei essa com. Cupcakes. Muffins. Queijadinhas. Essa também. Aliás, essa é a minha irmã. Dem. E é também com prensa no Fabric Land. Agora, gosto muito dessa dos kiwis. Essa então vê um metro de queda. Essa de laranjas. Essa é de bananas. Melancia. Mais maçã. Outra de maçã. E esses de morangos. E esse roça. Portanto, esses foram os tecidos que eu estava para receber. E que eu tinha dito quando eu recebesse que vinha a mostrar. E então, foi esse. Vai ser um vídeo pequenino, mas eu queria vos mostrar a vocês onde eu dormia cantinho da costura. Antes, quando eu tinha um móvel ali, eu sempre que era para fazer costura, eu usava aquelas mesas de brief chat. De plástico, que o meu marido guarda lá fora. Todas as vezes tinha que pedir. E eu faço essas coisas mais no inverno. E as vezes era chato pedir para ir lá fora ou com neve e frio. E eu fiquei muito contente então. Já tenho essa mesinha já. Isso foi no primeiro lockdown. Essa mesinha que o meu filho fez, isso já tem dois anos e eu adoro. Adoro dar muito cheio. Porque eu posso abrir, posso fechar. A única coisa muito chata é para usar a máquina. Porque mexe muito. E é lixo que ainda vai ver o que é que pode fazer. Umas coisas que se põe nas rodas que trava. E é dar jeito. Mas eu faço ali. Eu tenho a minha lâmpada que ele me oferecer. Porque ficava um pouco escuro. E eu tenho ali uma cantinha, a minha agenda. Tem tudo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me lugar para cada coisa. Gosto de tudo. Antes os nossos papéis estavam em caixas. E eu gosto de tudo ali. Se alguém precisa de algum documento, é só chegar ali. Está a sua pasta que você não. Eu vou mostrar. Eu tenho a pasta aqui. Cada uma. Estão todas marcadas. Cada uma com o seu nome. E é de... Os é produtos. Até os animais têm as suas pastas. Porque eles vão para o veterinário. E cada um tem a sua pasta com os seus documentos. E é isso, minhas queridas. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo muito diferente. Mas eu queria vos mostrar o meu cantinho. E o que eu queria dizer quando eu disse isso. É que podemos fazer o nosso cantinho de costura em qualquer lugar. Temos é que ter tudo organizado nos seis lugares. Ou em caixas. Gosto de usar caixas transparentes. Que eu tenho ali com as minhas linhas. Com as coutes todas. Tenho as minhas linhas todas. Aqui. As fitinhas. Essas caixas compram-se no Dollar Store. Eu sei que essa meia é quatro dólares. Essa é duas. E tem-se tudo organizado. Eu gosto de tudo organizado. Que esse é quando organizo tudo esse é de onde é que está. E é isso, minhas queridas. Obrigada por assistirem ao vídeo. Um beijinho muito grande. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.